Depois, dia 29 de setembro, caralho, 29 de outubro, Guimarães, Salma Madcai, eu e o João Dauntas e mais um open mic, compro bilhetes, aí eu estou a aproveitar que agora o que tem que ser. Agora que estou falando nisso, sabes quando é que eu comprei este telemóvel? Foi uma prenda que eu fiz a mim mesma, quando comecei a trabalhar na TAP Portugal. Trabalhaste quanto tempo na TAP Portugal? Trabalhei um mês. Porquê? Porque as pessoas lá são mais. Muito mais. Ui, conta mais. Mas que é, as hospedeiras? As pessoas parecem, imagina tu, se tivés coinhas estás safo, se não tivés coinhas fazem tudo por tudo para ficar na merda. Já namorei com a maior hospedeira da TAP. Conta mais. Não posso. Porquê? Porque não trabalhas lá? Estás despedida, que és eu. Ai sim, as coisas lá funcionam de uma forma assim um bocado agressiva e eu não gostei muito, tipo imagina tu quando vais trabalhar para alguma coisa que tu gostes, tu ficas na esperança, tipo, que as pessoas valorizem o teu trabalho. Olha, então sempre que os professores elogiavam a minha forma de vestir, de arranjar, às vezes tipo põe um como exemplo, eu sofria uns alhares mesmo agressivos. E depois quando foi para trabalhar da minha turma, eu acho que fui o primeiro a começar a trabalhar. Ou seja, as miúdas ainda estavam tipo duas semanas à espera e eu, tal, já estava a voar e é normal que cause invejas e revoltas e, apá, agora é, foi um estresse de graças, eu nem quero pensar nisso, foi muito triste. Mas por outro lado também penso em ser positivo, porque tu, quando tu trabalhas como hospedeira de bordo, tu não tens vida pessoal. É, trabalho, casa, trabalho, casa, tu chegas de rastro, estás mesmo morto. Fazias curto prazo? Fazia, sim, eu vou, Europa, Europa. Europa só, já. Mas chegas mesmo de rastro, ainda por cima quando fazes viagens de contra horário. Sempre quando se alguém é falar de querer ser hospedeiro, sempre o atrativo que eu ouço é por estar em várias cidades, mas o que eu penso é... Esquece as cidades. Não, estás a dormir lá literalmente só. É a guita, bro, tipo, a única cena é a guita. Ganha-se assim tão bem como hospedeiro? Ganha-se, ganha-se, ganha-se. Ganha-se. Mas estás a falar tipo de que valor? Mínimo dois mil. Não. Mínimo. É um mês mau, é um mês mau. Dois mil paus é um mês mau. Aceitam homens? Aceitam. Aceito. E por acaso, quer dizer, já aceito. Mas tens tempo em forma, desculpa. Já, tem, não, é uma das cenas que... Se não, não aguento talvez num avião, né? A Emirates é uma das merdas que... Tens que ser linda, tens que ser tudo apresentado. Sabes o que é curioso? Eu candidatei-me à Emirates e fiquei top 15. Lixei-me porque o meu inglês não é perfeito. E então, tipo, imagina, quando tu vais fazendo candidaturas e eles fazem, tipo, vários testes, trabalhar em grupo, tens de descobrir alguma situação. Imagina, tiram imagens e depois diziam, o que é que farias com isto? O que é que farias com o que lá? E eu esqueci-me de uma palavra, que era forno. Oven. Oven. Exato. E... Foda-se. Sim. Este garante está fodido, meu. Eu esqueci-me dessa palavra. Eu tenho cultura. Eu esqueci-me dessa palavra. Eu esqueci-me dessa palavra. Também, no Emirates também. É, mas no Emirates também... Deve ser que ganhas mais, não? Hã? Deve ser que ganhas mais. Não sei, se calhar. Se tem mais exigências. Eu já tive a experiência, sabes? E eu, como quero ser mãe, e é uma das coisas que eu mais quero ser, tu sendo ao hospedeiro do bordo, não tens essa hipótese. E é triste, mas... Juntas-se ao Mile High Club. Fales lá um filhinho no ar. Isso é que era, mano. Essa merda. Agora, também, como engordaste mais 10 quilos, também já não te aceitam. Portanto, as coisas voltaram. Não, não, não. A altura tens? Porque a altura também conta, mano. Aceitam-me porque mesmo engordando 10 quilos, eu estou à zona, na mesma. Pronto. É isso que se quer. Self-confidence. Graças a Deus, que a minha gordura distribui-se bem. Andam a Maniclips, caralho. Também é um dos que faz. Maniclips também faz. Andam a Maniclips. Um abraço. Muito obrigado, mano.